Olá pessoal, aqui quem fala é o Ben-Nur e você está no canal Ben-Nur no Reino da Petiolândia, hoje vou contar uma história linda de amizade entre dois animais de espécie diferente, um cachorro pastor alemão e uma coruja, isso mesmo, um cachorro e uma coruja eles se tornaram tão amigos que não vivem sem a companhia do outro, não é todo dia que se vê uma amizade entre um cão e uma coruja mas as imagens mostram que eles podem ser inseparáveis as fotos foram capturadas por um fotógrafo da Alemanha que apresentou um jeito especial, a amizade entre os bichinhos as cenas são incríveis, dá só uma olhadinha no slide e veja como isso é incrível Roda o filme A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? Incrível, né? Isso prova que o ser humano tem muito que aprender com os animais Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Um grande abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.